Música Estamos aqui agora com o nono ano, tá? Nós vamos fazer aqui o que? Sistema de equação do segundo grau. O que é que acontece? Você já conhece o sistema de equação do primeiro grau. O que é que acontece com o sistema de equação do primeiro grau? Você resolve o sistema que ele se encerra com uma equação de primeiro grau. Só que você hoje já é do nono ano, ele vai se culminar em uma equação de segundo grau. Tá certo? Então, aí é coisa simples. Não vai ser difícil, nós vamos ter atenção para fazer. Observe. Botei esse exemplozinho aqui. X mais Y igual a 5. Tá bom? E X vezes Y é igual a 6. Quer dizer, nós vamos começar a resolver esse sistema. Infelizmente, só pode ser feito pelo método da substituição. Tá certo? Observe. Escolhemos uma equação dessas aqui por mais simples. Eu acho que a equação mais simples aqui vai ser o quê? A soma. Tá? A multiplicação nunca é tão simples porque ela se transforma em uma divisão. Então, já fica você obrigado a fazer um MMC ou coisa desse tipo. E, quando você parta da adição, tá aqui, ó. X mais Y, que é igual a 5. Vamos isolar uma das duas variáveis. Eu vou isolar essa aqui. Eu vou isolar o X, tá bom? Porque é o costume que vocês têm maior. Então, X é igual a 5 menos Y. Por que menos Y? Porque ele estava no primeiro membro positivo e passou para o segundo. Passou como? Passou negado. Tá certo? Então, esse... Essa expressão é o gênero que representa o valor de X. Tá legal? Então, X é igual a 5 menos Y. Beleza? Não tem mais nada para fazer aqui. Vou pegar a segunda equação agora, ó. Olha o paiado aqui, ó. X vezes Y, que é igual a 6. Eu tenho aqui o valor de X. Eu vou substituir esse X aqui, ó. Por quem? Por o valor algérico que nós deletamos a ele. Tá certo? Então, ó, no lugar do X eu vou colocar 5 menos Y, vezes Y, que equivale a 6. Tá certo? Observe, ó. 5 vezes Y. E menos Y vezes Y, que vai dar menos Y ao quadrado. Vou aproveitar e passar logo, ó. Menos 6 é igual a 7. Tá jóia? Repare que a nossa equação, ela não está organizada. Está organizada, mas não está arrumada. Tá bom? Então, nós vamos arrumar e aproveitar nesse ato de arrumar, nós vamos trocar logo esse sinal aqui. Porque esse aqui vai ser o B com A. Tá jóia? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1, nós já sabemos que é trocar todos os sinais. Então, vai passar, ó. Menos. Y ao quadrado passa a ser Y ao quadrado positivo. 5Y positivo passa a ser menos 6, passa a ser tudo isso é igual a 0. Essa aqui é a equação que está em foco. Essa equação que eu vou resolver. Então, observe que para resolver essa equação, eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4, a 5. Tá jóia? Então, delta é igual àquela expressão de E. Que nós temos os valores na nossa equação. Eu tenho, ó. Nessa equação aqui eu tenho A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Então, nós vamos substituir lá. Observe, ó. B ao quadrado. Então, delta é igual a B. Cadê B, ó? Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. O valor de A, cadê o valor de A, ó? Então, vezes 3, cadê C, 6. Então, delta vai dar. Menos 5 ao quadrado. Vamos dar 25. Por exemplo, B. 4 vezes 1 são 4. E 4 vezes 6 é igual a 24. Perceba? Então, delta é igual a... Pronto, só isso aqui. Tá jóia? Então, esse é o valor de delta. Agora, eu preciso descobrir o valor de X. Vocês sabem que é isso aqui, ó. Menos B. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Dividido por 2A. Jóia? Então, ó. X é igual a... Menos. Cadê B? Menos 5. Menos do 5 com menos da forma 5 fica positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada do delta. Cadê delta, ó? Por 2 vezes o valor de A. Cadê o valor de A? O valor de A é... Ou seja, 2 vezes 1 são 2. Então, fica assim pra gente, ó. Ó, X uma linha. 5 menos 1 por 2. 5 menos 1, ó. Que dá... X duas linhas, ó. 5 mais 1 por 2. Quer dizer, 5 mais 1. 6 por 2. Que dá 3. Observe que a equação era Y. Então, isso aqui, ó. Eu coloquei pra mostrar pra vocês. Se a equação é Y, isso aqui não pode ser X. Observe que isso aqui vai ser o quê? Vai ser o valor, ó. De Y. De Y. De Y uma linha. De Y duas linhas. Quer dizer, achamos os valores de Y. Falta descobrirmos os valores de X. Como é que eu vou fazer pra ser esses valores de X? Fazer isso aqui, ó. X uma linha é igual... Repare aqui onde é que tá. X uma linha é igual, ó. 5 menos Y com uma linha. Percebe? Pra que você não erre. Porque na hora de formar os pares ordenados, é X uma linha com Y uma linha. X duas linhas com Y duas linhas. Percebe? Então, observe. X, botei lá, ó. É igual a 5 menos Y. Só que eu vou ter o quê? O X uma linha é igual a 5 menos Y uma linha. Quer dizer, X uma linha é igual a 5 menos... Cadê Y uma linha, ó? Ó. Então, X uma linha é igual a... E... X duas linhas é igual a 5 menos Y duas linhas. Quer dizer, não vai ter erro. X duas linhas é igual a 5 menos... Menos Y duas linhas. Quer dizer, menos... Quer dizer, X duas linhas é igual a... Isso é importante, é. Mas o mais importante é colocar a solução correta. Porque temos... Alunos que fazem a equação no sistema todo perfeito e erram na solução. Isso é frequente, infelizmente. Então, o que você vai fazer, ó? Solução. Primeiro par ordenado. X uma linha... Com... Y uma linha. Cadê Y uma linha, ó? O segundo par ordenado. Cadê o segundo par ordenado, ó? X duas linhas... X duas linhas... Com Y duas... Então, tá aqui. Isso aqui é que é um sistema de equação de segundo grau. A diferença do sistema de equação de primeiro grau para o sistema de equação de segundo grau é basicamente essa. Porque no sistema de equação de primeiro grau, dá sempre a equação de primeiro grau. O sistema de equação de segundo grau, vamos dar o quê? Sempre a equação de segundo grau. Certo? Então, é isso aí que a gente tem que ter cuidado. Então, eu vou pedir para vocês uma atividade do livro de vocês, tá? Sempre o material do livro de vocês. Observem. Vocês vão fazer para mim. O exercício da página 55, que vai do primeiro ao quinto, e da página 57, que vai do sexto ao oitavo. Tá certo? Página 55, na parada obrigatória, primeiro ao quinto, e página 57, também parada obrigatória, que vai do sexto ao oitavo. Tá jóia? Então, essa é a atividade que nós temos para vocês nessa aula. Então, preste atenção, procure fazer e enviar para a escola, enviar para o Felipe. Tá jóia? Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Falou? Fiment. Fim. 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 Obrigado.